Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Karina Monteiro Ferreira. Karina, seja bem-vinda ao TV Atende. Obrigada. Dia 26 é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Hoje, as drogas estão presentes em toda a sociedade, em todas as cidades. É uma coisa que vem preocupando cada vez mais as famílias? Vem preocupando as famílias e o mundo inteiro, que esse dia é um dia mundial da Organização Mundial da Saúde, porque as drogas estão em todos os países e é considerada uma doença hoje em dia. A Organização Mundial da Saúde trata a dependência química como uma doença, mas a sociedade já vê isso hoje? A sociedade ainda não. A sociedade ainda tem um preconceito muito grande, falando que é drogado, não quer saber de nada, enquanto não é que tem o vício e daí a pessoa realmente não consegue fazer nada. Mas esse vício pela droga, existem pessoas que têm uma facilidade maior em se tornar dependente químico, em conhecer a droga? Hoje em dia a gente sabe que em famílias que têm usuários de droga ou têm alcoolistas, a facilidade daquela pessoa usar é maior. Hoje em dia tem algumas linhas que falam que vem até pelo gene, que passa esse gene. Da droga, algumas outras linhas não falam que aprende por conta do pai, da mãe, da família estar usando. Hoje a questão da droga é uma coisa que preocupa muitos e as empresas também têm uma preocupação com isso, né? Tem. Hoje em dia, para se tratar a droga é afastada até pelo INSS, pode ficar afastada até um ano para se tratar e depois que a pessoa volta tem a estabilidade na empresa, que o empregador não pode mandar embora, por ser considerado uma doença. Hoje é considerado uma epidemia mundial, de tanta gente que é usuário de álcool e outras drogas. Existe uma idade que se começa a usar? Tem algum estudo? Geralmente começa na adolescência, por volta dos 15 anos. Mas hoje a gente vê, quando a gente convive, que muita gente começou mais cedo, que a porta de entrada é o álcool. Então o que é? Tá o pai, a mãe, numa família, né? Aí experimenta a cerveja, experimenta e começa, quando vai ver, começa com aquele experimentar, que todo mundo, a maioria das pessoas relatam que quando experimentaram uma droga mais pesada estava sobre o efeito do álcool. Ou seja, o álcool é a principal porta de entrada para as outras drogas também. Porta de entrada. Hoje o crack está muito falado, mas eu considero o álcool tão ruim ou pior até do que o crack, que ele abre a porta para muita coisa, que o crack ele destrói vidas num piscar de olhos muito rápido. Por isso que o crack hoje é tão falado e o crack hoje a gente está muito assustado aqui em Andradas, que até uns anos atrás não tinha. E hoje em dia está destruindo muitas famílias aqui em Andradas. Hoje, como que uma família percebe, descobre, que seu filho ou alguém em casa está usando droga? Então, o comportamento muda bruscamente. Será que ela é a pessoa mais quietinha? Vai ficar mais agitada? Será que ela é mais agitada? Vai ficar mais calmo? Quem tem filho, algum parente em casa que lava a roupa do parente, cheira, que o cheiro vai estar um cheiro diferente. Não é o cheiro daquele suor que você estava acostumado. Mesmo que passe perfume, não disfarça o cheiro também. Mudou a atitude, já começa a observar? Começa a observar. Mudou a atitude, já observa. Observa que se não for droga, pode ser alguma outra doença. Mas geralmente a mudança de atitude é muito gritante nas pessoas. Hoje o crack é o grande vilão para destruir a pessoa, tanto fisicamente como mentalmente. Por ter um efeito mais curto, existia a necessidade de mais consumo? É, que o crack, as pessoas começam, elas perdem totalmente a noção ética. Do que é certo, do que é errado. É aquela famosa pessoa que rouba para usar droga, que enquanto está só na cocaína, na maconha, dificilmente a pessoa rouba para usar. No crack ela já perde toda a noção do que é certo, do que é errado. Na hora que ela está num vício e o efeito é muito rápido, um minuto depois que usou já está o efeito no organismo e vicia a pessoa muito rápido. Na segunda, terceira pedra que é fumada já vicia. Então a pessoa perde aquela noção, então como sabe, emagrece, começa a faltar no emprego, começa até a dormir fora de casa. Muitas vezes na rua ou até mesmo começam a roubar para ter dinheiro para sustentar o vício. São aquelas pessoas que roubam até dentro de casa. E nesse dia 26 uma programação especial vai ser feita aqui em Andradas através da caverna de Adulão. Isso, a gente vai estar fazendo uma programação preventiva, porque a nossa ideia era que ninguém usasse, né? Então a gente vai estar o dia inteiro naquela praça do semáforo. Então vão estar todos os profissionais que trabalham lá, eu, a Priscila, que é outra psicóloga, psicóloga, a Lúcia, assistente social, o pastor Vitor, que é o presidente, mais os monitores e os internos também, os alunos que a gente costuma falar. E a gente vai estar esclarecendo dúvidas da sociedade, integrando ainda mais essas pessoas que estão em tratamento com a sociedade. Com a sociedade, para tirar esse preconceito. Vamos estar com um panfleto sobre o crack, explicando sobre o que é. Vai ter uma encenação também de teatro com os meninos, para mostrar como que a droga destrói bastante. E às duas e meia da tarde vai vir o Júnior de Limeira, que é um evangelista, fazer um culto, que ele também foi usuário de drogas. E hoje ele está curado, que já se passaram uns 10 anos, né? Aqui a gente da caverna, a caverna ainda não tem 2 anos de existência, então a gente não pode falar efetivamente de cura, mas a gente tem muitos ex-alunos que não usam mais nada. Que é uma grande conquista, né? É, que já está no caminho da cura efetiva, mas como a droga hoje em dia, a dependência química, é considerada pior do que o câncer, que o câncer em 5 anos, você fala em uma cura. A dependência química são 10 anos sem usar nada. Isso que pode ter uma recaída. É, pode ter uma recaída a qualquer momento, né? Então a gente está, e a gente está vendo que a gente está colhendo muitos frutos positivos já, que a gente acredita que essas pessoas que já estão há um ano, um ano e meio, sem usar, que não vão voltar a usar, que a gente também faz um trabalho com eles, deixa as portas abertas depois que eles saem, para fazer esse trabalho também pós-internação. Se o pessoal quiser conhecer mais, tirar dúvidas, é só estar participando esse dia 26, essa ação que vai aí durante todo o dia? Isso, pode estar participando, pode estar entrando, a gente tem uma página no Facebook, Caverna de Adulão, pode estar entrando em contato com o telefone, 9724-3366 e 9124-9927. E lembrando que isso é muito importante, você que tem filho, parente, que a gente vai focar na prevenção. Tá certo. Karina, eu agradeço a sua participação, então é uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Conversamos hoje, teleatente com a psicóloga Karina Monteiro Ferreira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho